Conheço o novo MMORPG Albion Online, disponível para Linux, Windows e MacOS. Música Agora teremos uma análise do vídeo, falando sobre os gráficos, sobre o estilo do jogo. Esse é o vídeo, é o trailer que foi apresentado agora há pouco, e agora ele será comentado. Logo observando o estilo do gráfico, observamos que ele tem um pouco esse estilo, aqui das artes, das árvores, das texturas, é um pouco cartoon, como podemos dizer. Observamos que é possível ter montaria, e os equipes são muito variados, né? Aqui mostrando que você pode ter uma capa, o estilo dele realmente é um estilo medieval, então você vai ter armadura, capa, é isso que você quer, um jogo de guerreiro medieval, é Albion Online, é desse jeito. O gráfico é 3D, mas nesse estilo aqui, como está sendo mostrado, que dá para perceber aqui nas texturas da AF. Não quer dizer que o gráfico é ruim, o gráfico até é bonito, visualmente aqui, e é muito bem feito aqui dos personagens também, que você tem aquela visão de cima. aqui mostrando, continuando, mostrando o gráfico, a água, aqui os personagens, aqui é o mapa global, né, que você visualiza, o mundo realmente é muito grande, existe muitas cidades, né, para ser um MMO precisa ter muitas cidades, muitos lugares, muitas possibilidades, né, para se criar realmente um mundo. Então, aqui você tem a possibilidade de ver o mapa mundi. Aqui fala que você não vai ter uma classe específica. Aqui mostra, nessa parte aqui, quando você equipa um item, né, seja aqui na parte da cabeça, do peitoral, da perna, nos pés, escudo, aqui, ó, tá vendo? Você pode ter uma capa, aqui é a sua bolsa, e você ainda pode ter aqui um acessório de montaria. Quando você troca aqui, ó, automaticamente ele troca aqui dentro do jogo. Esse estilo de gráfico, mesmo que o, falando do Runescape, que é o outro MMO, podemos dizer que existe algumas semelhanças. Não quer dizer que é 100% igual, mas existe semelhanças entre os dois. Então, aqui mostrando, é, colocando, ó, aqui colocou um cajado, ó, tá vendo? É, isso aqui quer dizer que você pode ser um, tanto um guerreiro como um mago. Mas, é claro, você tem que desenvolver as habilidades específicas de cada um. Se você dedicar mais a uma habilidade específica e evoluir naquela arma de habilidade, você se tornará mais forte, né, o que vale mais a pena, você se tornar especialista em uma. E não ficar um pouquinho de cada, isso vai de cada jogador. Mas existe essa possibilidade, você também usar magia e ser guerreiro, arqueiro. Aqui vai mostrar sobre as skills. Esse aqui é o estilo de árvore das skills, ó, como tá sendo mostrado aqui. É, isso quer dizer que você vai, quando você desenvolve uma, evolui uma habilidade, vai aparecendo aqui, ó, outras habilidades e vai sendo liberadas, ó, tá vendo? E tanto aqui pra esquerda, aqui, é, pra direita, pra cima, pra baixo, tá vendo? É, a economia, é, como ele é um jogo, é, sandbox, é, ele permite você fazer muitas coisas, inclusive minerar, e você vai minerando, coletando os recursos, é, provavelmente esse local aqui, é, acaba, né, não dá pra ficar no mesmo lugar, então você vai variando entre, é, esses minerais, esses locais, vai minerando, e você pode derrotar uma criatura, coletar couro, carne, várias coisas assim, nesse estilo de coletar recursos. E nisso, é, de você poder fazer armadura, fazer idas, por isso que existe essa possibilidade de coletar. Aqui mostrando a cidade, é, você também poder fazer as coisas, ó. E aqui, ó, utilizando, aqui já mostra, é, dentro de uma casa, é, existe muitas criaturas, né, variadas, aqui. E o PVP, ele fala que ele é um PVP dinâmico, que existe muitas possibilidades, então, de você acertar, desviar, usar habilidades, como que é mostrado aqui nessa parte do vídeo. Olha só, aqui, ó, o arqueiro atacando de longe, caetando. Então, é um MMO completo aí, é, a, minha opinião que, pelo que eu vi aqui, do vídeo, é, falando sobre a descrição, é, se você gosta de um MMORPG, Redcore, que tem aquele sistema de PVP, que se, aquela aventura que você vai ali, certos lugares, com receio de morrer, que você pode perder os seus índios, ou você também tem aquela possibilidade de derrotar, de matar alguém, dentro do jogo, e você conseguir os itens dele, você fazer um grupo, pra você ir caçar outras pessoas, e, de, ou pra se defender. Então, existe muitas possibilidades. Tanto dessa de PVP, Redcore, e a possibilidade de, você que gosta, sei lá, coletar recursos, fazer armadura, fazer itens. É, existe, algum, algumas coisas pra fazer, que é, em locais PVP, então, existe essa atenção, pra você conseguir fazer itens melhores, tem que, um lugar que, tem o risco de você ser atacado, aí você tem que, é, ir com alguém. Então, por ser desse estilo, ele é muito legal. É, jogos que são semelhantes a, a este, são o Tibia, e o Ultimo Online, também, que são, é, Redcore e PVP, também. Então, o gráfico, também, é, vai do gosto, mas, é, está bem feito, né, o gráfico, o estilo, os personagens, aquela visão de cima, clássica, do MMORPG. Então, basta vocês conhecerem, como que você acessa, que vai ser mostrado, logo em seguida. Analisando o site oficial do Albion, é, o endereço é, albiononline.com É, ele já redirecionou para, barra PT, a página está toda em português, como vocês podem observar. É, existe um pequeno detalhe sobre ele. É, ele ainda vai, está, ainda está em beta, aqui fala que o beta fechado, começa dia 23 de novembro. É, estamos no final de outubro, está bem perto, e, para você obter o acesso ao beta, que será um beta fechado, durante um período de tempo, e você conseguirá itens exclusivos no jogo, é, pagando um certo valor, que tem valores mínimos, e até mais altos, você poderá participar desse beta. É, você que quer esperar o lançamento oficial, então, é bom você adicionar as favoritas do site, acompanhar o projeto, que em breve, ele sairá do beta, e o acesso será disponível para todos. É, albiononline é um jogo sandbox, temos aqui, é, dois trailers, aqui do jogo, esse daqui eu mostrei, é, anteriormente no vídeo. É, ele é um jogo no estilo redcore, porque, é, o pvp dele, nas áreas que são permitidas pvp, são muitas áreas, é, quando você mata, ou derrota, é, mata alguém, ou é derrotado, é, você perde os seus itens. É, existe essa possibilidade, de você estar lá com uma armadura, com uma espada, ou seja, qual for ele que você estiver, ou você caçar alguém, você derrotando, você consegue pegar os itens dele, então, estilo redcore. Ele é um mundo sandbox, é, ele existe muitas possibilidades, não é somente de pvp, é possível, por exemplo, é, derrotar uma criatura, e pegar o couro dela, e fazer o item, fazer a armadura, é, você pode ter casa, dentro do jogo, é um MMO RPG completo, e, no estilo sandbox, então, existe muitas possibilidades, de alteração no mundo ali, de criar, de poder ter montaria, é, aqui mostra algumas possibilidades, é, que existe, da economia do jogo, é, é, como eu mencionei, você pode ter casa, dentro do jogo, e aqui é o sistema de skill, essa aparência aqui, é a personalização de, é, do personagem, como fala aqui, aqui é a evolução das, das habilidades, é, você não, não vai ter, uma classe específica, isso vai basear-se, a sua evolução, né, é, é, baseado nas skills, que você desenvolve, então, se você quer ser um mago, um guerreiro, um arqueiro, seja o que for, você vai desenvolver aquelas habilidades, mas, se você quiser desenvolver habilidades, também, do guerreiro, você pode, claro, que você não ficará tão forte, se você ficar, dividindo muito seu tempo, em muitas coisas diferentes, então, se você, é, maximizar muito, uma certa habilidade, por exemplo, de guerreiro, ou arqueiro, que vai aumentar, por exemplo, dano com espadas, ou machados, ou melhorar dano, com arcos, e flechas, você vai, é, se tornar mais forte, do que se você tivesse um pouquinho de cada, então, aqui tem um desenvolvimento, que vai liberando, os próximos aqui, é, um mundo perigoso, existe, é, um enredo, uma história por trás, que você pode acompanhar, ele é, realmente, muito de plataforma, como eu mencionei no começo, ele tem para o Windows, para Mac, OS, Linux, e além disso, tem para iOS, e Android, é, com todos os jogadores, e servidor principal, é um mundo gigantesco, que você escolhe, como a vetora se desenvolve, em casa, ou em qualquer lugar, então, existe muitas possibilidades, e, aqui vamos, ver como que, que é possível, obter o acesso ao beta, que é fechado, inicialmente, é, aqui, observamos, que existe alguns valores, então, para quem quer jogar, antecipado, e jogar esse período de beta, o valor mínimo, é, 29 dólares, e 95, acredito, que existe, várias formas, de pagamento, e, praticamente, em qualquer lugar, você consegue comprar, principalmente, se tiver cartão de crédito, então, essa é a questão, existe algumas recompensas, única, aqui, que você ganha, 2 mil de ouro, essa é a beta fechada, começa em novembro, é, se você não quer gastar, com o jogo, e você, quer esperar um pouco, você tem que esperar, esse período de beta, terminar, mas, já fica aí, a dica do vídeo, é, a possibilidade, desse lançamento, desse novo MMO, e vocês conhecerem, mais um pouco, sobre ele, então, aqui mostra, o que você ganha, de itens exclusivos, isso aqui, para, é, principalmente, para ajudar, nas correções de bug, no lançamento do jogo, então, os desenvolvedores, resolveram, fazer um beta fechado, então, esse beta fechado, né, é, vai, pode ter vários bugs, várias correções, várias melhorias, e com esses jogadores, que, é, vão pagar, para participar, desse beta fechado, vão poder ajudar, no desenvolvimento do jogo, e conhecer, antes dos outros jogadores, sobre o jogo, então, naturalmente, eles vão pegar mais level, é, vão ficar um pouco mais forte, mas, isso não impede, de quando sair do beta, você também conseguir, então, isso aqui, é uma questão, é, exclusiva, desse período de beta, então, somente é possível, pagando esse valor, é, e aqui, fala dos itens, né, que você consegue, é, certificar de fundador, alguns itens exclusivos, você comprando, é, o, o beta, então, você vai conseguir, com umas coisas exclusivas, que é mostrado aqui, tá vendo, quanto maior o valor, que você paga, para participar do beta, você conseguirá, mais coisas dentro do jogo, e aqui, é, o mínimo, você consegue, certificar de fundador, como se fosse, um dos fundadores do jogo, que fez parte do beta, tem certificado, esse item comprova isso, além dos 30 dias de conta premium, ganha 2 mil de ouro no jogo, e, que aqui, tá falando que vale a 10 dólares, é, em média, é, e você vai participar do beta, 49, mais coisas, é, e 99, mais ainda, que mostra, né, veterano, epic, legendary. Legendary.